Eu ainda tenho medo, meu amor, de te dizer E eu te adoro E não sei por quanto tempo tenho ainda que esconder Então eu choro Tudo começou naquele instante que eu tive Numa roda de amigos De conversa em conversa fui deixando Ela vem por mim E a amizade foi crescendo, foi crescendo E a distância maior De repente ficou tão imensa que ela conviveu Sem o pior É que eu estou apaixonado por você Mas tenho medo, meu amor, de te dizer É que eu estou apaixonado por você Mas tenho medo, meu amor, de te dizer Então eu choro E me pergunto Por quanto tempo tenho ainda que esconder O amor entre homem e mulher Nasceu no coração de Deus E essa união Ninguém pode perder Que Deus une e o homem não separa jamais E eu amo você No fundo do meu coração E a amizade E a amizade foi crescendo, foi crescendo E a distância maior De repente ficou tão imensa que ela conviveu E o pior É que eu estou apaixonado por você Mas tenho medo, meu amor, de te dizer É que eu estou apaixonado por você Mas tenho medo, meu amor Tenho ainda que esconder Por quanto tempo tenho ainda Desce Na cabeça de uma mulher Tem aquilo que o homem quer Em forma de amor É a fonte de todo prazer Que faz ela querer Ou não querer Ser desejada A cabeça de uma mulher Tem todo o poder da sedução Que passa por uma emoção De onde o mal conquista O olhar tem a magia da atração Que abre ou fecha a porta da paixão Cisão aberto Para a gente até Sem medo de ver Sexo, sexo, frágil Seu amor é um pecado E Deus fez em forma de mulher Eu acho que Adão Nem foi culpado Nem foi culpado Sexo, sexo, frágil Meu doce mistério Abre a tua porta E diz que sim O nosso amor vai ser Tem aquilo que o homem quer Em forma de amor É a fonte de todo prazer O que faz ela querer Ou não querer Ser desejada A cabeça de uma mulher Dentro do poder da sedução Que passa no corpo a emoção De uma conquista O olhar tem a magia da atração E abre ou fecha a porta da paixão Sinal aberto para a gente entrar Sem medo de errar Sexo, sexo, frágil Seu amor é um pecado E Deus fez em forma de mulher Eu acho que Adão Nem foi culpado Sexo, sexo, frágil Meu doce mistério Abre a tua porta E diz que sim O nosso amor vai ser Nunca se cego Sexo, sexo, frágil Meu doce mistério Meu doce mistério Seu amor é um pecado E Deus fez em forma de mulher Eu acho que Adão Nem foi culpado Eu pensei Que esse amor não fosse acabar